Até quinta-feira, o Bahia Energy Meeting coloca o futuro da energia sustentável no estado em pauta no Sinais Sematec. A expectativa é que mais de 800 pessoas participem diariamente da conferência. Nos próximos três dias nós discutiremos aqui a evolução do setor eólico, como vai ser essa projeção para a próxima década, as oportunidades existentes na área de energia solar, como está essa questão da geração distribuída, que está tendo toda uma discussão no cenário nacional em relação à mudança da sua legislação. Vamos falar também sobre as novas tecnologias, a construção do futuro, vamos falar sobre mobilidade elétrica, sobre armazenamento de energia, várias tecnologias que hoje são estado da arte, nós estamos trazendo para cá, para que seja de conhecimento da nossa sociedade. E ao final vamos tratar sobre competitividade, como tornar a energia um insumo mais barato para que as empresas possam competir nesse cenário internacional. A Bahia tem lugar de destaque na produção nacional de energia sustentável e segue impulsionando o segmento. Até 2021, cerca de 10 bilhões de reais serão investidos. A Bahia tem capacidade de gerar de energia eólica praticamente o dobro do que o Brasil gera de todas as fontes de energia hoje. Hoje, com o destravamento das linhas de conexões com as novas licitações da ANEL, a Bahia tem o potencial de crescer muito mais do que tem crescido nos últimos anos. O evento reúne representantes da administração pública, entidades de ensino, empresários e startups. A oportunidade é de discutir, aprender e fazer negócios. Um evento como esse vem empoderar e fortalecer os nossos segmentos de trabalho. Temos como potenciais clientes empreendedores do segmento de energias eólicas, de energia solar, e estamos aqui também para conhecer e fomentar novos clientes no segmento de biomassa. É um mercado que está em ascendente crescimento, então eu acho que é necessário a gente estar realizando esses eventos e poder divulgar mais as tecnologias, as vantagens que o mercado tem em relação a essa restrição um pouco de energias renováveis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.